Fala pessoal, vocês querem aprender como eu me recupero pra continuar treinando forte, especialmente depois dos 40? Fica nesse vídeo. Nesse vídeo lá no finalzinho, vou te dar uma informação pra vocês pensarem e fazerem sua escolha. Resolvi gravar esse vídeo porque muita gente pede coisa de preparação física. Eu fiz um vídeo em inglês sobre isso, tem até outras imagens que eu preciso editar, mas resolvi começar a gravar em português esse porque esse vídeo é diferente. Eu tô aqui fazendo exercício, mas ó, tô só com as minhas bandas elásticas. Toda vez que eu percebo que eu forcei muito no meu treino de jiu-jitsu, e na verdade eu forcei muito dessa vez, não porque eu forcei, é porque eu voltei a treinar de kimono. Cara, completamente diferente. Sem kimono, eu não faço esforço nenhum, nenhum, e eu consigo fazer tudo que eu quero. De kimono, lembrando agora, né, de kimono tem pegada, todas essas coisas, você não pode relaxar muito. Eu joguei muito relaxado, meu corpo tá quebrado, meu quadril aqui, faziam anos que eu não sentia que eu exigia meu corpo no jiu-jitsu. Então, toda vez que eu sinto assim, inclusive treino de musculação, quando eu faço muito, tá? Eu uso as bandas elásticas pra treinar leve, soltar o corpo, né? Porque eu acho que assim, o descanso ativo é o melhor que... Eu vou começar a fazer e eu vou continuar falando. Eu começo com remada, usando essas bandas elásticas. Então, o primeiro exercício é uma remada com essas bandas elásticas aqui, bem pouquinha resistência. Eu não tô querendo fazer com dificuldade, vou fazer algumas repetições. Eu só quero bombear sangue pro músculo, pra ajudar a minha recuperação. Então, esse é o primeiro. E eu não vou fazer séries, né? Eu vou fazer tipo um circuito. Agora, o segundo que eu faço, tipo uma flexão de braço, mas essa flexão de braço vai ser bem leve, no banco inclinado, num banco pra ficar meio que inclinado, pra não ter todo o peso do meu corpo. Faço ela mais fechada, porque o que eu quero é não forçar meu ombro, nada. Eu faço da maneira mais fácil que existe, só pra eu bombear sangue pro meu músculo. Próximo. Próximo. O que eu vou fazer, vou fazer caminhada. Acho que vai dar pra pegar aí eu andando. Vou fazer uma caminhada passada. Não sei como o pessoal chama. É só fazer essas passadas. Bem leve, sem peso nenhum. Só quero alongar, contrair o músculo. Quero ajudar a minha recuperação. Cara, essa parte aqui do meu quadril, ó. Glúteo médio. Tá muito, muito dolorido após esse treino. Vou pegar uma banda elástica ainda mais leve. E eu vou fazer como se fosse um desenvolvimento com a banda elástica. Bem leve. Só o que eu quero aqui, bombear sangue pro músculo. Por isso que eu tô até falando com vocês. Se eu estivesse treinando mesmo, eu ia narrar. Que nem o outro que eu treinei. Que eu vou colocar um vídeo do meu treino. Eu vou narrar. Terminando esse, o que eu vou fazer é uma situação parecida. Agora, eu vou fazer um face pull. Vou puxar os elásticos em direção ao meu rosto. Até esse daqui tá muito pesado pro que eu quero fazer hoje. Quero só bombear sangue pro músculo. Eu não quero sentir que eu tô treinando de verdade. Tô treinando. Isso aqui é perfeito. Terminei esse daqui. Vou fazer um pouquinho de tríceps. Eu sei que quando eu fiz ali meu supino, já usei tríceps. Mas o que eu quero fazer agora é ir de um exercício pro outro sem parar. Bombear sangue. Continuar bombeando. Eu vou fazer um exercício diferente do outro. E vou continuar indo. Vou fazer um tríceps agora. Vamos lá. Banda elástica bem levinha. Vou fazer o tríceps. E eu também não deixo chegar na falha. Meu treino normal já não chega na falha. Eu vou explicar isso. Só quero passar essa primeira round de exercícios. Depois eu começo a falar mais. Agora eu vou fazer um pouquinho de bíceps. Mesma coisa. Bandinha elástica bem leve. E... Isso aqui tá muito leve. Banda elástica leve. E vou fazer um bíceps aqui. Mas eu só quero bombear sangue pro músculo. A remada já fez isso. Mas como eu falei. Eu tô indo de um exercício pro outro. Bombeando sangue. Vou fazer alguns agachamentos no ar. Sem a barra. Vou fazer algumas panturrilhas. Mesma coisa. Levinho. Só com o peso do corpo. Eu só quero bombear sangue pro músculo. Remoção de toxina. Fazer o sistema linfático trabalhar. Claro que eu tô me desgastando um pouquinho. Mas tem muito mais benefício do que ficar parado. Eu já tô até me sentindo melhor. Que o meu quadril já tá mais solto. E eu não tô tendo muito impacto. Porque eu tô usando as bandas elásticas. Quero só movimentar meu corpo. Vou voltar pra minha remada. Fazer a remada de novo. Colocar até um ângulo de trás aqui. Só pra variar. Como esse vídeo tem... É um vídeo de musculação, né? Vou até fazer uma banda elástica mais leve um pouco. Pegar essa daqui. Vamos pegar a mesa. Essa daqui não tá tão pesada. Se for é pesada, eu troco. É como um vídeo de musculação. Mudando o ângulo. É importante que às vezes as pessoas querem ver a execução do exercício também. E todo exercício que eu faço... Aqui eu tô só fazendo a cabana elástica. Mas o gesto técnico que eu uso quando eu treino é não mesmo. Eu alongo o máximo minhas costas. Eu puxo o elástico as minhas costas primeiro. Daí eu começo a usar o braço. E eu puxo meus cotovelos pra baixo e pra trás. Eu não tô fazendo isso aqui, ó. Puxando meu punho perto do meu peito. Não. Eu tô puxando meu cotovelo pra baixo e pra trás. Ativando as costas. Vou relaxar no movimento de novo. Só quero bombear o sangue. E eu também não tô preocupado em deixar o músculo em tensão o tempo todo. Se eu estivesse treinando pra hipertrofia, eu ia estar preocupado em deixar o músculo em tensão o tempo todo. Aqui às vezes eu tô até relaxando. Vamos pra flexão de novo. Vou pegar um ângulo de lado aqui. Bem leve, bem devagar. Faço umas pike push-ups aqui. Vou lá pra frente. Escondo a cabeça lá. Vou lá pra frente. Vou ao longo. Vou lá pra frente. Vou ao longo. Mais pro ombro agora. Mas assim, exercício super leve com o ombro. Faço uma pegada mais larga, como eu tô indo tentando pegar mais o ombro agora. A gente esconde. E eu não tô contando repetição. Tô bombeando o sangue pro músculo. Uma recuperação ativa. Nesse circuitinho. Vou continuar indo. Vou fazer o de perna agora. Vou deixar isso aqui. É um dilema isso. Filmar ou prestar atenção no exercício? Por isso que é difícil pra mim filmar meus treinos de musculação. Teria que ter alguém filmando pra mim. Não ficaria legal. Mas eu tentei fazer um que eu só filmei. Não falei nada. Só mexi a câmera quando era necessário. E filmei. e eu vou narrar com detalhes de como é meu treino. Mas esse aqui é um treino de recuperação. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ah! Fazer alguns abdominais aqui. Contrai também a musculatura às vezes. Bombeia sangue pro músculo. Daí, por último, eu vou fazer uns exercícios específicos aqui pro glúteo. Pra dar uma soltada. Isso aqui pra postura. Vou tentar fazer como se fosse um crucifixo. Ver se eu consigo. É, isso aqui vai dar. Não é o exercício ideal. É, na verdade, até tá bom. Ó, bem leve. Alonga o peitoral. O bom é que eu tô conseguindo um ótimo alongamento aqui. E quando eu começo a contração vai ficando mais fácil por causa do ângulo que tá lá. Então, ó, longo. Longo e contraio. E no final da contração tá fácil por causa daquele ângulo lá atrás. Vamos fazer agora pras costas, mas num ângulo diferente. Ângulo diferente, bem leve. Tem que abaixar mais. Fazer mais um abdominal. Esse tipo de recuperação é muito importante. Não fique parado na sua casa. Eu falei que ia começar a falar, mas é difícil concentrar no treino e falar. quando eu treino meu treino normal de hipertrofia, eu não trabalho com situação próxima da falha. Se você tá focado 100% em hipertrofia, ir próximo da falha é ideal. Mas quando você tem outras coisas pra fazer, outros exercícios, eu faço jiu-jitsu, eu gosto de fazer, andar com meu cachorro, fazer hiking, eu não quero chegar próximo da falha, porque isso vai trazer mais malefício do que benefício. que eu ainda continuo ganhando massa muscular quando eu quero ganhar massa muscular. Na verdade, quando eu quero ganhar massa, eu diminuo muito o jiu-jitsu e eu vou focar mais no treino de musculação. Eu vou fazer o jiu-jitsu duas a três vezes por semana, musculação quatro. Eu faço musculação quatro, mas o jeito que eu faço musculação quatro atualmente, eu fico bem longe da falha, porque quando eu exagerar no jiu-jitsu, eu posso pegar um dia desse e fazer esse treininho pra soltar. Quando você tá na musculação falha, falha, falha o tempo todo, você não tem espaço, você não tem um respiro pra você poder fazer um negócio desse, porque o seu peitoral já tá totalmente destruído, precisando do máximo descanso, mas talvez, eu não sei, talvez até ajude a recuperar. O que eu tô falando com vocês agora não tem nenhum embasamento científico, é só o que eu faço, eu posso ir atrás, mas ao longo dos anos eu vim adquirindo muita experiência de como ganhar massa, como não machucar meu corpo, como eu manter em forma pro jiu-jitsu. Tô tentando transferir um pouco disso pra vocês. E eu vou editar o vídeo onde eu faço o meu treino mesmo, e eu até tô pra mudar meu treino agora. Porque eu quero, que eu tenho, depois vocês vão ver o meu treino básico, é um treino de proteção, um treino que me deixa forte, e um treino que eu trabalho um pouquinho de estética nele, mas o que eu vou fazer no próximo treino, eu vou diminuir muito o supino, vou diminuir, a verdade, o que eu mais vou diminuir é só o supino, eu vou aumentar mais coisas pro ombro, mas mais detalhe de ombro, elevação lateral, elevação posterior, só pra desenhar o ombro, vou fazer muito mais antebraços, jiu-jitsu eu trabalho é muito antebraço, mas eu quero trabalhar ativamente o antebraço, e vou focar um pouco mais na perna, eu foco bastante na perna, faço alguns exercícios, vocês vão ver depois, eu faço, acho que chama elevação nórdica no Brasil, extensão nórdica, não lembro, vocês vão ver, e eu vou me dedicar um pouco mais a esse tipo de exercício, porque eu acho que a perna é o fundamental, se tiver que trabalhar, se não tiver tempo pra fazer, não tem como a gente não ter tempo pra fazer musculação, mas vamos for aquele cara que fala, não tenho tempo, trabalha só suas pernas, se você faz agachamento, faz uns terra bem leve, faz um terra usando essa barra aqui, que não vai forçar, vai ser um misto de agachamento com terra na verdade, enfim, agora, o que eu vou fazer, pra meio que finalizar esse meu treino, antes de eu fazer, não, primeiro de fazer o negócio pra perna, o que eu vou fazer pra perna aqui, é tipo uma fisioterapia, tipo não, é uma fisioterapia, pra quem treina o giz, se eu tiver dor nas costas, e as minhas costas não estão doendo agora, mas eu percebi que eu forcei a musculatura, não das costas, na verdade, o que causa dor nas costas, deixa eu colocar na camiseta, que esse chão tá imundo, pra trabalhar o meu gutio médio, como se fosse, é uma massagem, vai, vamos chamar de massagem, porque isso é, é bem leve, então alinho aqui meu quadril, eu deixo o quadril bem alinhado, joelho ali, ó, minha coluna tá reta aqui, eu vou só abrir, vocês devem estar pensando, né, esse exercício, esse exercício que a mulherada faz na academia, mas que pra quem faz jiu-jitsu, se você tem dor nas costas, se você, seu quadril tá todo travado, faz esse exercício, faz esse exercício, é tudo devido a glúteo médio, jiu-jitsu, ele exige muito do quadril, a maioria das pessoas não tem o glúteo médio forte, na verdade, tem até um negócio que chama amnésia do glúteo, hoje em dia, quando eu coloco a mão aqui, quando eu tô fazendo exercício, eu sinto o meu músculo contraindo, quando eu comecei a fazer esse exercício, eu fazia isso aqui, era mole aqui, não porque eu não tinha o músculo, o músculo tava lá, mas tava dormente, mas como que eu conseguia levantar, esticar a banda elástica, porque outros músculos que não deveriam estar envolvidos nesse exercício, trabalhavam, em vez do músculo correto trabalhar, vou colocar um pouquinho mais de resistência na banda, essas bandas são bem levinhas, essa primeira, o ângulo da resistência tá bem fraco, agora essa daqui, vou fazer força desde quando eu tô com o meu joelho próximo lá, até lá em cima, daí segura um pouquinho lá em cima, sente se o seu glúteo tá ativado, volta, eu na verdade, fiz esse exercício uma época atrás por um ano, sem parar, mas eu fazia isso, eu fazia vários outros encadeados com esse aqui, que era especialmente pra despertar o meu glúteo médio que tava dormente por anos, eu acho, agora, esse exercício é muito chato, tipo, é um tempão pra você se preparar pro exercício, daí é isso chato, eu não faço todo dia, mas toda vez que eu percebo, opa, tem alguma coisa errada com o meu quadril, tô me movimentando errado, eu venho pra cá pra lembrar o meu corpo de ativar o glúteo médio pra proteger minha coluna, proteger meu joelho, pessoas também que tem problema de joelho, tudo começa no quadril, ah, meu joelho torce, meu joelho dói, é tudo quadril, tudo começa no quadril, agora o que eu faço também, pra finalizar, eu faço aqui na banda elástica, eu faço uma ponte e só abro minha perna, abro, ou seja, eu tô lutando contra a resistência da banda, agora eu vou pra baixo e pra cima sem deixar a banda me puxar de volta, claro que essa banda elástica é bem fraquinha, que nem eu falei, hoje o que eu tô fazendo, eu só quero movimentar, só quero ativar os músculos, né, mas aqui seria uma banda mais pesada, normalmente eu faço aquele hip thrust com peso na cintura e com a banda elástica me mantendo aberto, porque daí, ó, eu tô falando pro meu glúteo ajudar nesse movimento, que é o movimento que a gente mais faz no jiu-jitsu, no jiu-jitsu toda hora a gente tá fazendo micro-movimentos assim, ó, toda hora eu tô com o meu quadril levantado do chão fazendo micro-movimentos, então se você tem o seu glúteo lá dormente, o que que vai acontecer? a lombar, o flexor de quadril, todos eles vão compensar a falta do glúteo médio, o que que acontece? Dor na lombar, daí você pensa que é coluna, você pensa que é hérnia, vai no médico e nada resolve, exercício simples esse aqui pode resolver, mas pessoal, ó, eu não sou fisioterapeuta, eu tô só mostrando a minha rotina, que fica bem claro, não tô tentando ensinar ninguém, pergunta pro seu amigo que é professor de educação física, mas tem um detalhe também, pessoal, tem uma novidade que eu iria contar pra vocês, eu sempre fui apaixonado por exercício físico, musculação, musculação, antes do jiu-jitsu era o que eu fazia, musculação, eu sempre amei musculação, fiz musculação a minha vida inteira, tá, sempre pensei em fazer uma faculdade de educação física, mas depois que você faz a faculdade no Brasil, você não tem o direito de trabalhar, você tem que ter o cref, ah, se você não tem o cref, você não trabalha, não tô falando que isso é errado, mas o cref eu vejo que ele não traz benefício nenhum pro profissional de educação física, não sei se tá mudando agora, na época que eu tava vendo isso de um amigo meu até fazendo educação física, na época, o cref ele era composto, o board, a mesa do cref era composto por advogado, economista, nenhum profissional da área de educação física, por quê? Dinheiro. se o cref fosse composto por profissionais da área de educação física, eu acho que seria muito melhor. Tem eleição pra isso, pra aquela mesa, né? De alguma maneira, esses profissionais de educação física nunca ganham, não sei se mudou agora, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que eu tô me preparando pra cursar uma certificação aqui, que na verdade essa certificação, você vê, os Estados Unidos é um país, essa é uma das coisas que eu gosto nos Estados Unidos, é um país livre, se você sabe fazer alguma coisa, eu poderia aqui hoje dar aula de personal trainer, começar a dar aula de personal trainer, sem nenhum problema, eu faço um insurance, que é um seguro, né, pra mim, pros meus clientes, começo a dar aula, pronto, acabou, é só isso, porém, eu quero fazer isso, porém, eu não quero fazer só começar por começar, eu gosto de estudar as coisas, eu tenho conhecimento de exercício, de periodização, porque eu trabalhei com muitos profissionais que me ensinaram periodização, quando eu estava fazendo, eles estavam fazendo a minha periodização, eu aprendi, eu perguntava, eu lembrava das coisas, lembro das coisas ainda, enfim, mas eu não quero chegar e só aplicar esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, eu quero fazer um curso e tem uma certificação que ela é válida a nível mundial, inclusive no Brasil, quando tiver certificação, eu posso dar aula de educação física pra brasileiro, no Brasil, sem interferência do CREF, na verdade, eu não tenho certeza se o CREF pode interferir nisso, enfim, tem várias certificações, certificações aqui, eu vou até colocar os nomes delas, e elas são reconhecidas mundialmente, então eu vou começar a estudar pra tirar uma certificação dessas e eu quero começar a dar aula de personal trainer aos pouquinhos, eu quero entrar nessa profissão devagarinho, esse é um dos motivos também que eu tô começando a filmar meus treinos de musculação, eu sempre quis filmar, mas é difícil que vocês podem ver, porque quando eu tô treinando eu fico bem focado, mas esse agora de hoje foi legal, que é um treininho leve, deu pra mostrar, é uma coisa legal também, tô bem solto nesse vídeo, eu não programei nada nesse vídeo, uma coisa que eu gosto de fazer é agachar profundamente, que nem os bebês, quando a gente era bebê a gente faz isso, e não tem problema deixar sua coluna redonda aqui, não tem, esse é um outro detalhe, vou até mostrar um exercício depois, a gente tem que ter a habilidade de fazer o hip hinge, que é a habilidade de jogar o quadril pra trás com a coluna ereta, mas a gente tem que ter também a habilidade de abaixar com a coluna round, com a coluna curvada, claro, você não vai pegar peso todo errado aqui, mas você tem que ter essa capacidade, enfim, eu faço esse exercício direto, eu fico aqui, eu abro meus joelhos, eu mexo aqui, até tem um cara no Brasil, faixa roxa, se não for faixa preta agora, ele é preta de judô, tem experiência com o Wesley, o índio, eu vejo ele sempre fazendo exercício, e o índio, ele é bem mais velho do que eu acho, não, bem mais velho não, ele é mais velho do que eu, e você vê o cara, o corpo do cara, a flexibilidade, a mobilidade do cara, ou seja, todo mundo tem que ter, aqui eu sentei, minha bunda está no chão, e agora posso levantar, todo mundo tem que ter a capacidade de fazer isso, a mobilidade de fazer isso, de mexer, meus pés estão cravados no chão, não estou movendo meu pé, tem que ter habilidade de ir pra frente, pra trás, então eu aconselho vocês a começarem a fazer isso também, olhe online, tem vídeos que ajudam você passo a passo, a reganhar sua mobilidade, e um dos motivos também que eu quero fazer essa, como se fosse uma faculdade esse curso, mas é muito mais rápido, aprender a trabalhar melhor com pessoas que precisam ganhar mobilidade, não só com pessoas que querem ganhar massa muscular, acho que o meu público-alvo vai ser pessoas que precisam recuperar a vitalidade, porque é tão fácil você começar a fazer exercício e transformar a sua vida, sabe, é difícil das pessoas entenderem, parece que não é, não é mágica, e hoje em dia, deixa eu ir pro outro exercício, deixa eu mostrar pra vocês, eu continuo falando, agora esse exercício que eu mostrar aqui, controvérsia total vai ser, eu acho, mas vamos mostrar, deixa eu ver aqui, eu vou fazer com um pezinho de nada na minha mão, normalmente eu faço com bem mais peso, vocês vão falar, nossa, você vai se machucar, você vai machucar a sua coluna, não vai se você fizer certo, se você fizer aos poucos, não vou começar isso aqui do nada, mas normalmente eu faço esse exercício com 100 pounds, não sei, 40 quilos, menos de 10 quilos no total, esse exercício, eu abro meu queixo, começo aqui, peito aberto, abro meu queixo, não façam esse exercício sem consultar um profissional de educação física ou um médico, então meu peito está todo aberto aqui, eu fecho meu queixo no teu tórax, fecho meus ombros, com muita consciência eu começo a curvar minha coluna, como se fosse um deadlift, um terra curvado, e o nome disso é Jefferson Curse, depois vocês procuram Jefferson Curse, e alongo, eu não consigo deixar completamente esticado a minha perna quando eu estou na parte mais baixa, porém, é importante deixar, e o que eu faço é quando eu começo a subir eu estico o máximo que eu posso, agora eu vou desenrolar a minha coluna, meu queixo ainda está no meu tórax, desenrolo o meu ombro, abro o meu queixo, e volto, fecho o meu queixo, fecho o meu ombro, enrolo para baixo, deixa a perna o máximo esticada possível, mas que ainda seja confortável na sua coluna, para mim, quando eu estico muito nessa posição, é desconfortável na minha coluna, então eu deixo assim, mas quando eu começo a voltar para cima, eu estico, sinto aquela pressão, e vou subindo, estou conseguindo falar com vocês, porque esse exercício está bem leve para mim agora, mas o ideal é você não falar, focar na sua respiração, e fazer, vou fazer o último agora bem focado, então pessoal, isso aí foi o Jefferson Curse, é um exercício muito bom, mas não aconselho vocês fazerem, sem consultar um profissional de educação física, agora o que eu vou fazer para finalizar, na verdade eu deveria estar suando agora, eu estava suando, mas como eu estou conversando com vocês, e como eu falei, eu só quero bombear sangue para o músculo, dar uma desintoxicada no corpo, não estou desintoxicando o corpo, mas a maneira de dizer, entendeu? O que eu vou fazer agora, é fazer um pouco daquela corda, vocês já vão ver o que eu estou falando, eu vou fazer bem devagar, bem leve, sem movimento, muito brusco, porque só o que eu quero aqui hoje, é me movimentar um pouco, resumindo para vocês, hoje é meu dia de descanso, que eu praticamente não tenho dia de descanso, motivo que eu não tenho, aqui está bom, então eu vou fazer bem devagar, bem devagar, só quero me movimentar, motion is lotion, se você está machucado, o que vai te curar é isso aqui, exercício leve, para um pouquinho, só estou querendo ativar um pouquinho, minha parte cardiorrespiratória, no meu treino normal, vocês vão ver, que todo final do treino, eu faço uns exercícios desses, cientificamente falando, vocês podem pesquisar isso até, o que eles vendem para a gente na mídia, faz 10 minutos de exercício por dia, caminha 10 minutos, que você vai prolongar a sua vida, em tantos anos, tudo isso é balela, não tem grande embasamento científico, é claro que não fazer nada, e fazer os 10 minutos, é muito melhor começar nos 10 minutos, mas comece nos 10 minutos, depois comecem, assim, minha visão disso, a visão de, assim, teoria da conspiração, minha visão disso é a seguinte, aí pessoal, faz 10 minutos de exercício por dia, porque daí vocês podem trabalhar até os 60, aí vocês morrem lá pelos 60, faz isso aí, porque se vocês não fizerem exercício 10 minutos por dia, vocês morrem com 40, eu preciso de alguém ralando até os 60, eu tenho tempo para repor você, ou seja, sabe aqueles, que nem o Matrix, tem um monte de gente lá nas câmeras, servindo como bateria, é mais ou menos isso que acontece hoje em dia, então a gente tem que acordar, e começar a ir mais na parte da ciência, o que a ciência fala que prolonga a vida, deixa eu fazer mais uma série, agora fazendo diferente, fazendo com as duas mãos, e eu não estou chegando nem próximo, de ficar cansado, claro que eu estou um pouco ofegante, que exijo, esse exercício é muito louco, e eu estou trabalhando a minha recuperação, terminei, quanto tempo vai demorar para o meu corpo, se recuperar para eu ficar pronto para fazer de novo, porque eu estou falando com vocês, não é mais difícil, enfim, continuando o que eu estava falando, enfim, pessoal, olhem a ciência, vão atrás da ciência, porque o que a ciência fala hoje em dia, o que prolonga a sua vida, o que protege a sua articulação, tem até um canal de um senhor no YouTube, que eu vou tentar achar, vou mandar para vocês, é tudo ao contrário do que a gente escutava, o que protege a sua articulação, sabe o que é impacto, pum, caia assim, cai, pula, pum, pum, impacto no meu joelho, é isso que vai deixar o meu joelho forte, sabe o que prolonga a sua vida, exercício de alta intensidade, pegar isso aqui que eu estou fazendo com a corda, rápido, 40 segundos morrendo, 40 segundos, descansa 20, ou ao contrário, faz 20, descansa 40, o importante é, vai até um pico de capacidade pulmonar aeróbica, para, descansa, faz de novo, faz o seu corpo entender que ele precisa sobreviver, tem outras vezes que eu faço aqui também, que eu empurro um sledge, seguro o sledge, empurro, ou seja, eu faço no final dos meus treinos, não aeróbico mais, o jiu-jitsu já é meio que aeróbico, anaeróbico, para mim o jiu-jitsu hoje em dia, especialmente sem kimono, é aeróbico, não é anaeróbico mais, eu uso zero da minha musculatura, eu não estou exagerando, eu uso zero, tanto que foi uma surpresa para mim de kimono, que eu estava fazendo sem kimono há tanto tempo, que o de kimono, não é possível para mim usar zero da minha capacidade muscular, eu tenho que fazer alguma coisa, ou seja, pelo fato de eu não ter feito nesse primeiro treino que eu fiz, cara, estou quebrado, porque torceram meu corpo, os caras me destruíram no treino, enfim, o jiu-jitsu para mim, sem kimono hoje em dia, é aeróbico, não estou falando, mas a gente tem que exigir da nossa capacidade aeróbica, e anaeróbica no máximo, por curtos períodos de tempo, tipo exercício de alta intensidade, é o que vai prolongar a sua vida, e você pode olhar isso online, é o que os estudos falam, só que tem pouquíssima gente falando disso, e é muito complicado, você fala muito dessas coisas, onde a maioria, onde a televisão, se a televisão não está falando, é mentira, ou seja, vocês lembram o que aconteceu uma época atrás, quando pessoas que tinham diploma, quando pessoas que tinham especialização em medicina, em ciência, quando eles falavam alguma coisa diferente da televisão, o que que acontecia, entendeu? Então, muitas vezes é por isso, as pessoas preferem ser, e eu também prefiro isso, estou conversando com vocês, porque eu estou conversando de uma maneira mais linda,